Olá galera de Araraquara, estou aqui em Salvador para dar um recadinho para vocês. Eu sou modelo e banqueira, Melissa Natsumi, musa do carnaval 2017 da escola de samba unidas de Vila Maria. Estarei presente na casa de shows, noite sem pressa, do dia 3 a 6 de maio. Aguardo todos vocês lá no show. Um grande beijo e até lá.